Ó Deus querido, entramos na tua presença e eu peço que perdoe as nossas falhas. Deus tem misericórdia de nós, perdoa as nossas fraquezas e erros, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, lava-nos com teu sangue, nos purifica, que a tua misericórdia venha nos cobrir, que o teu poder esteja sobre nós. Eu quero repreender toda a obra do inferno, todas as arquitetações malignas, toda a obra diabólica, toda a fúria, toda a atuação maligna contra nós, nossas vidas. Contra o teu povo, contra o ministério, eu quebro, anulo e cancela em nome de Jesus. Eu amarro toda a força contrária e lanço no abismo em nome de Jesus. Jesus, o teu nome tem poder e há poder no teu sangue, então eu desfaço toda a obra do inferno, inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, obras malignas. Eu destruo em nome de Jesus, toda a obra do inferno, nós destruímos em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós, há poder no teu sangue e o teu sangue nos garante a vitória. Nos cobre com o teu sangue, Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa a igreja, abençoa o teu povo, abençoa cada um, Jesus. Que cada um seja renovado, fortalecido, ó Deus, abençoado dentro das suas necessidades. Que todos sofram renovação mental, que todos, meu Deus, possam crescer e amadurecer, na verdade, no conhecimento dela. E assim produzir frutos. Deus, Deus, eu peço que o Senhor desarme o mal e que o Senhor abençoe o teu povo. Que o Senhor venha colocar anjos poderosos ao redor de cada um e assumir o controle deste trabalho e falar aos corações. Que todos saiam daqui, abençoadíssimos em tudo, com coração, meu Deus, transformado, uma mente renovada, cheios do teu Espírito. Obrigada pela vida, pela salvação, pela oportunidade de estar aqui. Que a tua proteção esteja sobre nós, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor por tudo, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga aí o bêbado do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, sentem-se por favor. A semana passada nós falávamos deste assunto e vamos dar seguimento. Vamos continuar. Eu quero lembrar os nomes que descrevem o caráter do diabo. Então vamos juntos. Satanás. Adversário. Diabo. Quer dizer caluniador. Porque calunia. Tanto Deus. Ele é capaz, aliás, ele fez isso desde lá do Éden. Se nós formos puxar, quando ele era um querubim. Porque o diabo, ele foi um dia, um dia ele foi um querubim. Que é um tipo de anjo. Uma categoria mais elevada. Tem os anjos, os arcanjos e os querubins. E um dia ele foi um querubim. Mas não bastou, e eu li tudo isso a semana passada, ter toda glória e estar em glória. Ele desejou e buscou o lugar de Deus. Ele quis ser mais que Deus. E foi a primeira rebelião, foi a criada, essa formada no céu. Então, onde ele arrebanhou, ele conseguiu enganar uma quantidade imensa de seres celestiais. E levou com ele que vieram ser, se tornaram demônios. Então, ele tanto calunia Deus, como o homem. Por isso que diabo quer dizer caluniador ou difamador. Quando nós falamos de caluniar, no dicionário Aurelio diz, atingir alguém em sua reputação. Em sua honra, por acusações falsas, difamar. Você vê que uma pessoa, ela é abençoada, ela é cuidada por Deus, ela vive milagres e ela permite que o diabo difame Deus para ela. Porque a cabeça dela vira, ela deixa Deus, ela desacredita de Deus. Ela se vira contra aquilo que foi bênção para ela. É o mesmo espírito. Sentimentos como orgulho e soberba, inveja, ciúme, ódio, originaram-se no coração desse querubim. Foi lá a primeira vez que esses sentimentos surgiram. E quando ele foi expulso do céu, jogado na terra, se tornou o diabo, ele espalhou. Depois que o Senhor. Tanto é que a Bíblia diz, que antes do Senhor formar a terra, ela era sem forma, vazia e era tudo escuro. Porque o mal estava aqui. E aí ele fez todas as coisas, etc. Veio a fazer o homem. E ali lutou, o diabo lutou para enganar. E esses sentimentos, colocar nos corações dos seres humanos. E foi isso que foi acontecendo. Ao longo de toda a história, milênios e milênios. O diabo sempre trabalhou contra Deus e para destruir e difamar o que é de Deus. Então o ser humano tem que tomar um cuidado. Porque se nem anjos, que eu li ainda a semana passada, ainda está aqui em Judas também. Nem anjos. Até os anjos, muitos, foram enganados. E eles não foram poupados por Deus. E está escrito aqui. Nós também não seremos. Porque foi nos dado a capacidade de raciocinar, de pensar corretamente. O único ser que foi feito em mais semelhança de Deus, somos nós. Então o único que raciocina, que tem uma mente racional, é o homem. Então nós precisamos fazer uso do que Deus nos deu. Mas lamentavelmente, algumas pessoas, elas são capazes de ir contra a sua própria consciência. Elas afetam a sua integridade por nada. Para obterem coisas que no final das contas, aquilo nem satisfaz. Não as deixam felizes e realizadas. Mas, tem gente que mesmo sabendo o que é certo e errado. E esse querubim, que depois virou diabo, sabia. E aqueles anjos também sabiam. E a Eva também sabia. E o Adão também sabia. E tantos que foram contra a vontade de Deus, sabiam. Mas, há pessoas que não é, o problema dele não é saber o que é certo e errado. Ele sabe. Mas ele é capaz de ir contra a sua própria consciência. Lá dentro, a sua consciência está gritando. Isso está errado. Mas ele vai. Lá dentro, algo está dizendo, não faça isso. Mas ele está fazendo. Não fala isso, criatura. Não segue esse caminho. Mas ele está fazendo, ele está seguindo. Ele está indo contra. Ele vai contra a sua própria consciência. Ele vai. Para obterem as pessoas, querem coisas que muitas vezes Deus não quer dar. Por isso que elas vão contra a consciência. Porque há um espírito, o Espírito Santo certamente está alertando. Eu não tenho isso para você. Mas elas querem coisas que Deus não tem para elas. Elas querem coisas que elas acham que é aquilo que vão fazê-las felizes. E quando elas obtêm, muitas, quando conseguem, elas descobrem que não é aquilo. Aquilo não realiza. E assim por diante. Só terminando essa parte, destruidor. Diga comigo, cheio de ódio. Cheio de ódio. Serpente. É a antiga. Lembra quando ela tomou, incorporou, o diabo incorporou na serpente? Então, quando se fala serpente, é aquela. É o diabo. Dragão, em Apocalipse, é o diabo. Tentador, aquele, significa literalmente, ele testa, ele prova a pessoa, ele testa a pessoa. Para levá-la, aí contra aquilo que é a direção de Deus, a vontade de Deus, o rumo certo. Para tirá-la do rumo certo. Príncipe deste mundo, o Deus deste século. O diabo é conhecido. É diabo, quer dizer, caluniador, difamador. Ele é o pai da mentira. Ele sempre mentiu. Ele mentiu quando ele era um ser celestial. Ele mentiu para o homem. Ele mentiu e mente. E ele continua mentindo. E sabe o que é pior? As pessoas continuam acreditando nas mentiras do diabo. Então, vamos aqui para Judas. É um livro antes de Apocalipse. Eu li a semana passada a parte de Judas, o versículo 6, na verdade. E eu vou começar hoje pelo 10. Judas. Você pode abrir Apocalipse e venha devagarzinho, você já acha aqui. Judas. Esse não é o Judas que traiu Jesus, viu? Todavia. 10. Judas 10. Todavia. Esses tais difamam tudo que não entendem. Por isso você tem que tomar muito, muito cuidado. Porque, às vezes, por você não entender uma coisa, você já começa a criticar, atacar. Porque você não entende. Estamos falando de coisas de Deus. O que Deus tem com a vida de alguém, com o propósito. Então, às vezes, uma pessoa não entende. Ela não entende a palavra. Ele fala do que ele não entende. Ele não entende as coisas. E ele fala do que ele não entende. Ele fala com crítica, ele difama. Aquilo que ele não sabe. E esse tipo de gente, você vai ver. Elas são condenadas. O senhor condena essas atitudes, esse comportamento. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem. Ele não entende. E ele sai difamando. Difamando. Eu li pra você, eu quero difamar. Ele sai difamando o que ele não entende. E isso aqui, a Bíblia está falando de gente que leva o nome de Deus. De gente que se diz cristão. Essa palavra aqui, de Judas, o que Judas fala, é de gente que vive uma fé fingida, hipócrita. Pessoas que já estão com o coração condenado com a vida, trabalhando de uma tal maneira, que estão caminhando a passos largos para o inferno. Difamam tudo que não entendem. Por isso você tem que tomar cuidado. Você não está entendendo uma coisa? Fecha a boca. Não vai emitir opinião. Não vai criticar. Cuidado, que você pode arruinar com a sua vida e pode ser colocado nessa condição aqui. Pode passar a estar nessa condição. Quem vai perder com isso? Você. É você. Às vezes as pessoas não entendem que elas estão arrasando com a vida delas e na cabeça delas elas estão arrasando com a vida de alguém. Quando você faz coisas que a Bíblia condena, você está arruinando com a sua vida. Você pode até achar que você está prejudicando alguém. Ninguém será mais prejudicado que você mesmo. Então, essa venda que o diabo coloca nos olhos, na mente de tanta gente, precisa cair. Eu estou falando, eu estou criticando, eu estou emitindo minha opinião, eu estou fazendo isso. Eu estou prejudicando. Você não está prejudicando ninguém, mais do que você. Você está prejudicando você. E você vê que o diabo conta essa mentira para as pessoas. As pessoas acham que quando elas estão fazendo esse tipo de coisa, elas estão atingindo o outro. Elas estão atingindo a vida delas. Às vezes você não sabe da vida do outro. Você está chamando o outro de ladrão. Você não sabe do que o outro faz. Das coisas que estão ali ocultas aos seus olhos. Você não sabe. E você está criticando. Você não sabe o que acontece na vida do outro. E você já está deduzindo. É fácil você deduzir. Olhando. Na superfície. O raso. Das coisas que você não sabe. A vida de cada um. Você não sabe o que Deus tem com cada um. Você não sabe do relacionamento que a pessoa tem com Deus. Você pode deduzir. Muita coisa. E das coisas espirituais. Que cada um tem em sua vida com Deus. Você pode julgar a espiritualidade. Você pode isso. Você pode fazer muitas coisas. Mas você pode estar simplesmente caindo no erro. Que muitos caíram. E prejudicaram a si mesmos. Então. Todavia esses tais difamam tudo que não entendem. Difamam a fé. Difamam a palavra. Difamam pessoas. Difamam. Eles não entendem. Eles não tem visão. Eles não tem entendimento revelado. Não tem isso aí. Falando pelos cotovelos. E as coisas que entendem por instinto. E quando se fala por instinto. Quer dizer. Aquilo que naturalmente se conhece. Isso ainda dá mais claro. Tem na Almeida corrigida e aqui. Que você pode ler. Como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Está escrito isso na sua Bíblia? Isso é forte? A Bíblia está dizendo que alguns. Agem como animais irracionais. Como gente que não faz uso. Do raciocínio dado por Deus. Não pensa. Agem como qualquer animal irracional. Como um animal. E isso está sendo dito de cristãos. Judas estava se referindo não a mundanos. A cristãos. Tem cristãos. Cristãos. Que agem como animais irracionais. Estão escritos na Bíblia. E eu vejo isso como forte demais. Porque se você tem um animalzinho de estimação. Você sabe muito bem. O que significa ser um animal irracional. Agora o ser humano não. O ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus. Nós recebemos a mente de Cristo. E nem assim. Alguns. Simplesmente passam por cima de tudo isso. E agem de forma irracional. Ai deles. Pois seguiram o caminho de Caim. Buscando lucro. Caíram no erro de Balaão. E foram destruídos na rebelião de Corá. Ou seja. Diga comigo. O diabo é o mesmo. Mas age de várias maneiras. Então. O senhor deu três situações. Três pessoas. Na Bíblia. Caim. Balaão. E Corá. Três pessoas. E. O demônio é o mesmo. Mas atua de maneiras diferentes. Na vida de cada pessoa. Então vamos começar por Caim. Eu não vou ler. Mas o que eu vou dizer. Você encontra. Lá em Gênesis. Três. Se não me falha a memória. Caim. É aquele tipo de gente. Que quer. Tudo de Deus. Mas não quer fazer. A sua parte. É aquele tipo de gente. Que não suporta as vitórias do Abel. Ao ponto de chegar. Odiar o Abel. Ao ponto de querer matar o Abel. Porque o Abel. Agrada a Deus. É aceito por Deus. Porque Abel. Oferece. Primícias a Deus. E naturalmente. Ele é aceito por Deus. E naturalmente. Que ele é abençoado por Deus. Mas o Caim. Ele tem um coração perverso. Teoricamente. Ele também anda com Deus. Ele pega. Ele tem sua Biblinha. Ele anda. Ele tem. Ele bota debaixo do braço. Talvez. Ele até fale bonitinho. De Jesus. Ele tem uma aparência. E um jeitinho. De quem está com Deus. Só que o coração dele. Que Deus conhece. Não é aceito. E o que ele oferece a Deus. Não. 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 Não são as primícias. Do campo. Mas. Uma oferta. Ele oferece o que ele quer. Oferecer. Ele dá a Deus o que ele quer. Ele não dá a Deus as primícias. Ele dá a Deus o que ele quer. O Abel não. O Abel tem um coração que agrada a Deus. E ele dá a Deus as primícias. Então. Deus se agrada a dele. Se agrada do que ele oferta. E quando se fala oferta. Está falando. Suas obras. Suas atitudes. Seu comportamento na vida. A fé. Sendo praticada. Eu quero. O que o Abel tem. Mas eu não quero fazer o que o Abel faz. Esse é o espírito do Caim. É o espírito. Que lá dentro. Do coração. Não há retidão. Não há retidão. É um coração. Que lá dentro. Há perversidade. No coração do Caim. Havia perversidade. Ele tinha um coração perverso. Mal. E Deus. Queria uma mudança. Tanto é que Deus disse. Se você fizer direito. Você também será aceito. Mas acontece. Que ele não queria mudar. Ele queria tudo de Deus. Como tem um monte de pessoas. Que querem tudo de Deus. Mas não querem fazer. O que Deus espera delas. Ofertam a Deus. Ou seja. Suas obras. Elas dão a Deus. O que elas querem. Não o que Deus está exigindo. Aí vem o Abel. Que trabalha o coração. Para agradar a Deus. Que oferece as primícias a Deus. O Caim não suporta. Só que é o seguinte. O Abel é aquela pessoa. Que é dizimista. É ofertante. Está nos jejum. Não perde reuniões. É assíduo nas reuniões. É fiel a Deus. Faz a obra do Senhor. Se dedica às coisas de Deus. Foge da aparência do mal. Ele não é perfeito. Mas ele ama. As coisas de Deus. E o desejo da vida dele. É priorizar Deus. Então naturalmente. Que o Abel vai ser abençoado. Naturalmente que Deus vai receber o Abel. Vai receber as ofertas. E vai haver uma diferença. Então o Espírito do Caim está aí. As pessoas querem coisas que Deus não tem para elas. As pessoas querem coisas. Que elas não estão plantando para ter. Elas querem receber de Deus. Aquilo que elas não estão fazendo. Por onde? E aí quando não vem. Elas se revoltam. Não somente contra Deus. Contra o Abel. Elas ficam com ódio de quem está vencendo. Mas elas não estão dispostas a fazer o mesmo. Que quem está vencendo faz. Quantas vezes eu falo isso. Se você não está disposto. Fazer. Não quer fazer. O que aquela pessoa. Tem feito para vencer. Não deve se incomodar com ela. Se você faz as coisas do teu jeito. Então não exija nada de Deus. O Espírito do Caim está por aí. De pessoas. Que não querem mudar o seu interior. E ofertam a Deus. Ou seja. Suas obras. Não agradam a Deus. Elas fazem o que elas querem. Do jeito delas. A hora que elas querem. Da maneira que elas querem. Só que aí o resultado. Não é o mesmo do Abel. Elas se revoltam. Você está entendendo isso? Não é o mesmo. E elas querem questionar. Acontece que o Abel. Tem um coração que agrada a Deus. E o que ele oferece a Deus. São as primícias. A prioridade da vida dele é Deus. E o Caim não. O Caim ofereceu. Alguma coisa para Deus. Aí você não pense. Não pense que você vai receber tudo de Deus. Dando alguma coisa para Deus. Dando o que você quer dar. Você dá. Qualquer coisa para Deus. Faz as coisas de qualquer maneira. Então não exija. E não se incomode com o Abel. Porque o Abel vai vencer. O Abel dá as primícias. O espírito do Caim está por aí. Atuando em cristãos. E de Balaão? Balaão é o mercenário. Quando se fala de Balaão. Aqui o espírito de Balaão. Você está aí no 11. Leia isso aqui junto comigo. Caim, Balaão e Corá. Agora do Balaão. O Balaão é o mercenário. O Balaão é aquele. Que só se importa com coisas terrenas. Ele quer honra terrena. Ele quer benefícios terrenos. Ele quer lucro. Tudo voltado para questões terrenas. A honra que ele busca é de homens. A vida dele gira em torno de coisas terrenas. Ele não está preocupado com o que Deus pensa. Ele quer levar uma boa bolada nessa. Balaão foi um profeta. Que recebeu uma oferta de um rei. Contra Israel. E era isso que ele queria. Ele era um profeta. Só que ele era um mercenário. Ele só estava preocupado com o dinheiro. Ele só estava preocupado com honra humana. Ele estava preocupado com o que ele ia levar naquela situação. Que se dane o que Deus pensa. Que se dane com Israel. Israel que se dane. Que se dane tudo. Eu quero saber o que eu vou levar nessa. Gente assim compromete a sua integridade. Ele não está nem aí. Se é que ele um dia foi íntegro. Foi contra a consciência. Ele sabia. Que Deus não aprovava aquilo. O sujeito que era profeta. Estava tão cego. Que Deus precisou usar uma mula. Para falar com ele. A mula. Teve mais visão. A mula. A mula foi usada por Deus. A mula teve mais inteligência. Mais visão. Se comportou mais corretamente. Do que o profeta. Deus precisou usar uma mula. Para falar com o profeta. Corrupto. Balaão significa o sujeito corrupto. O mercenário. E esse espírito está aí. Tem gente que não ouve mais a Deus. Tem gente que não atenta mais. A palavra de Deus não entra. Deus já está usando a mula. Tem gente que o ímpio. está falando para ele. Está falando com mais sabedoria do que ele. Quantas pessoas. Eu já ouvi de gente. De 500 anos de igreja. Dizer que uma pessoa ímpia. A mula. Falou para ela. Você precisa tomar um jeito aí na sua vida. Do jeito que você está. Não está certo. Você vai tanto na igreja. E nada acontece. Sua vida não muda. Como é que você está? Tem alguma coisa aí errada. O ímpio virar para você. Você está precisando se benzer. A coisa está feia para o seu lado. Meu filho. Quem já não. Lamentavelmente. Tem muito cristão. Que já ouviu do ímpio. Você está carregado. Você está precisando se benzer. É ou não é? Você está precisando se benzer. Está pesada a coisa aí. Nada vai na sua vida. Parece que está tudo dando errado. Será que você não tem uma mula. Que está falando com você. Já Deus está usando a mula. Para dizer. Você está precisando se benzer. Você está precisando fazer alguma coisa na sua vida. Porque a coisa está pesada aí para o seu lado. É sua vida aqui que não vai. É outra que não vai. Talvez você já venha ouvindo mulas. E nem assim desperta. O profeta. Deus foi preciso. Foi preciso Deus usar a mula. Para falar com o profeta. Porque o profeta não escutou a Deus. O profeta não ouviu a Deus. Corrupto. Mercenário. Só se envolvia. Só se preocupava. Com questões terrenas. A honra. Aquele valor. Que o rei ofereceu a ele. Tinha mais importância. Do que a vontade de Deus. Então o espírito de balão. Está por aí. E alguns já estão ouvindo a mula. Falar com ele. Alguns já tem o vizinho. O colega de trabalho. Está ali do lado. Já está dizendo para ele. Precisa ver o que está acontecendo com você. O espírito de Corá. É o da rebelião. Quando se fala de Corá. Aqui. Está falando rebelião. A própria palavra diz assim. E foram destruídos na rebelião de Corá. Corá é o espírito da rebelião. Tem gente que só cria confusão. Para onde ele vai. Ele só sabe criar confusão. Ele cria confusão no trabalho. Ele cria confusão no trânsito. Ele cria confusão dentro da igreja. Ele cria confusão dentro da casa dele. Ele é a pessoa da confusão. Onde ela está sempre criando uma rebelião. Ela está sempre se rebelando contra alguma coisa. Ela é do contra. Tem gente que ele parece que ele acha bonito ser do contra. Ele tem que ser do contra. Se ele não for do contra, não está bom. Ele tem que ser do contra. Ele tem que ser o chato. O insuportável. O que cria confusões. Ele tem que ser. Não dá para viver de outra maneira. Ele tem que estar criando algum tipo de confusão. O Corá foi um sujeito. Que ele foi separado dos demais. Ele foi colocado numa posição de honra. Mas não foi o bastante para ele. Ele quis o lugar do Moisés. Ele foi contra tudo o que Moisés fez. Ele começou a atacar e criticar cada atitude do Moisés. Pode ler lá no capítulo 16 que você vai ver de números. Eu vou ler até parte do que aconteceu com ele para você já já. Tudo o que o Moisés fazia, ele criticava. Sabe quando uma pessoa se levanta mesmo, o diabo usa ela para pegar no pé do outro? Foi o Corá no pé do Moisés. Ele pegou no pé do Moisés. E tudo o que o Moisés fazia, ele criticava. Ele dizia que Deus também estava com eles. Que Deus não estava só com o Moisés. Que o Moisés tinha feito tudo errado. Que tiveram a capacidade. E eu, está lá em números. De usar esse absurdo. Você nos tirou da terra que manava leite e mel para nos trazer para esse deserto. Quantos anos mesmo, gente, essa cambada de ingratos pedir para Deus livrá-los da escravidão? Alguém lembra? Quatrocentos e trinta anos. Eles imploraram para Deus livrá-los daquela situação. Eles não queriam mais ser escravos. Para provocar, para cutucar, para ferir o Moisés, eles tiveram a capacidade de dizer que o Moisés tinha tirado eles da terra que manava leite e mel. Já, já eu lembro de ler isso aqui, porque parece inacreditável, mas é verdade. Parece coisa. Mas o que é que nós lemos aqui? Que o ser humano passa a ser, diga comigo, irracional. Não está escrito isso aqui? Se você não cuidar da sua cabeça, o diabo pode fazer isso com você. Não. Isso nunca faria, se nós não vigiarmos, qualquer um pode se tornar um irracional, agir de forma irracional. De repente, a mula ser mais racional. É forte isso aqui? Eles chegaram a dizer isso. Tudo, o Corá foi aquele sujeito que se levantou para, assim, pesar a vida do Moisés. Para criticar, para atacar. Até que chegou no momento que Moisés falou com Deus e aí Moisés disse para eles, e eu vou ler isso já já. Moisés disse assim para eles. Se não foi Deus que me enviou, vocês vão morrer tudo de forma normal, natural. Igual, né, de idade, vão ter morte natural. Mas se foi Deus que me enviou, se Deus está comigo, a terra vai abrir, vai engolir vocês todos. Na mesma hora, a terra fendeu e engoliu vocês todos. Eles desceram as profundezas da terra, vivos, a sepultura, diz a Bíblia, em gritos. Aos gritos. Porque Deus era com Moisés. E aquele homem foi levantado para pesar a vida do Moisés. Ele representa a rebelião. Aquele tipo de gente que vive se rebelando contra tudo. Nada está bom. A temperatura da água não está bom. A coisa não está boa. A cadeira está dura. O papel não sei o quê. O horário foi muito. Não gosto disso. Não gosto daquilo. Critica isso. Critica aquilo. Critica aquilo outro. Tudo tem um defeito. Tudo tem um problema. Ele só pesa. Corar significa quem se rebela. Quem cria rebeliões. Quem ao invés de ombriar, se torna um peso. Ele tinha que... Ele foi levantado para ser um apoio para o Moisés. E ele acabou sendo uma das maiores pedras de tropeço na vida do Moisés. Moisés não tropeçou. Mas que ele lutou para fazer tropeçar. Ele lutou. Para pesar a vida do Moisés. E era para ele ser o apoio do Moisés. Tem gente que Deus levanta para ser o apoio. Não para ser um fardo. Não para ser um peso. Não para se rebelar. É por isso que esse tipo de gente não prevalece. É por isso que esse tipo de gente não sobrevive. É isso que você tem que entender. Nenhum rebelde tem um fim abençoado. Nenhum que cede... Nenhuma pessoa que cede o espírito da rebelião tem um fim abençoado. Todas as pessoas que se rebelaram contra Moisés não prevaleceram. Todas as pessoas que se rebelam contra quem é de Deus não prevalece. Contra aquilo que é de Deus. Não permanece. Não permanece. Não tem sucesso. Não prospera. É isso que cada um tem que entender. O espírito da rebelião. O Corá representa a rebelião. E os que vivem se rebelando. Tem sempre que criticar alguma coisa. Que criar um tumulto em alguma coisa. Essas pessoas não terminam abençoadas. Se você estudar sobre o Corá, você vai ver que ele foi levantado com uma autoridade. Ele foi separado dos demais. Para apoiar o Moisés. Para cuidar do povo. E na verdade ele acabou usando aquilo tudo. Criando uma rebelião. Mas que se virou contra ele. E todos que seguiram. Que o seguiram. E tudo que estava com ele. Foi tudo destruído. Porque Deus não abençoa. Os que criam rebeliões. Os que se rebelam. Ele podia até. Ter discordar. Mas a liderança era o Moisés. Acabou. Se Deus quisesse que ele fosse o líder. Tinha levantado ele. Ele não era o líder. Ele estava ali. Para liderar. E ajudar. Mas. Quem era o líder era o Moisés. E as pessoas tem que entender. Cada um foi chamado. De uma maneira. Para ser usado. De uma maneira. Não adianta você querer. Se colocar num lugar. Que não foi dado a você. Não adianta você querer. Uma coisa que não foi dada a você. Esse é o grande problema do ser humano. Estar no lugar errado. Fazendo a coisa errada. Querer uma coisa. Que Deus não tem para ele. Eu preciso saber o que Deus tem comigo. E me colocar naquela posição. E me submeter. Aquilo que eu entendo. Que Deus quer que eu me submeta. Porque essa é a mais pura verdade. No caso de Corá. Não terminou bem para ele. Se uma pessoa não se submete por bem. Ela pode arrasar com a vida dela. E com os dela também. Porque todos da família de Corá. Também. Desceram vivos à sepultura. Então eu vou ler de novo esse versículo. Para você não esquecer. Ai deles. Aliás eu vou ler o 10. Vou começar. Todavia. Esses tais. Difamam tudo que não entendem. Não vai esquecer dessa parte. E as coisas que entendem por instinto. Como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Tem gente que critica tudo que ele não entende. Ele não busca entender. E ainda que eu não entenda. O meu papel não é esse. Não é difamar. E nem colocar o meu dedo onde eu não fui chamada. Muitos agem como animais irracionais. Ai deles. Pois seguiram o caminho de Caim. Buscando lucro. Caíram no erro de Balaão. E foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens. Olha a condição espiritual dessas pessoas. Esses homens são manchas. Ou rochas submersas. Nas festas de fraternidade que vocês fazem. Comendo com vocês de maneira desonrosa. O senhor estava falando aqui. O Espírito Santo por intermédio de Judas. Que esse tipo de gente está aí. E muitas vezes está comendo com você. Está no meio. Mas é uma mancha. É para desonra. Não é para bênção. Por isso que eu falo sobre discernimento de espírito. São pastores que só cuidam de si mesmos. É tão sério que aqui já fala de pastores. De líderes que só cuidam de si mesmos. Só estão preocupados com os seus próprios interesses. E lamentavelmente nós vivemos esse tempo. E que é só vergonha. É tanta vergonha para tantos lados. Tantas aberrações. Coisas horrorosas. Que não dá nem para falar. São nuvens sem água. Impelidas pelo vento. Levadas pelo vento. Não tem serventia nenhuma. Árvores de outono sem frutos. Você já viu uma árvore no outono. Ela fica só o galho seco. Então isso aqui eu posso trocar por galho seco. Árvores de outono. Quando eu vou lá para a chácara no outono. Eu encontro as árvores. Está tudo pelada. Tem folha. Não tem fruto. Não tem nada. Não tem nada. Tudo galho seco. São galhos secos. Nuvens sem água. Levadas pelo vento. Duas vezes mortas. Mortas. Arrancadas pela raiz. Já foram arrancadas. Duas vezes mortas. Estão secas. E já foram arrancadas pela raiz. Não tem raiz mais. São ondas bravias do mar. Espumando seus próprios atos vergonhosos. Você vê as ondas violentas que vêm. Chega a espumar quando chega. Ondas bravias que espumam seus atos vergonhosos. Estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre. As mais densas trevas. Não adianta dizer que tem Cristo. Mas não tem obras que agradam a Deus. Estão condenadas a densas trevas. Ou seja, ao inferno. Dez. Espera aí. Dezesseis. Essas pessoas. Vamos juntos? Essas pessoas. Vivem se queixando. Descontentes. Com a sua sorte. E seguem. Os seus próprios desejos impuros. São cheias de si mesmas. E adulam os outros por interesse. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Oh Deus. Elas vivem se queixando. São descontentes. Com a sua sorte. Porque elas não fazem nada que agrada a Deus. O que é preciso fazer, elas não fazem. O que não é preciso, elas fazem. Aí as coisas não andam. Elas vivem descontentes com a sorte. Porque minha vida não muda. Minha vida precisa mudar. Já minha vida vai mudar. Você vê, minha vida não muda. Vive com raiva do Abel. Porque Deus abençoa o Abel. Seguem seus próprios desejos impuros. Quando a gente fala assim, tem aqueles hipócritas que já param e pensam, já vai só para o lado da imoralidade. Porque é pecado para alguns, é só voltar para esse. Mentir pode. O pecado, uma hora é fazer sexo fora do casamento ou qualquer tipo de questões voltadas para sexual. É só isso que é imoralidade. Desejos impuros são só esses que são considerados. Mas mentir, enganagem, igualcidade, com todo tipo de hipocrisia. Não tem problema. Então eu já falo assim? Não, não. Isso eu não faço, não. Ai, que horror. Eu só minto, gente. Eu não transo. Isso eu fui delicada aqui. Porque tem outras coisas, entendeu? Isso eu não faço. Eu nunca tive nada fora. Nunca, nunca. Eu só minto, gente. Eu só minto. Sabe? Eu só tenho um orgulho. Uma maldade no meu coração. Eu só sou invejoso. Meu problema é só inveja. Porque, assim, essas coisas eu não faço. Eu não bebo. Eu não fumo. Olha, eu nunca traí meu marido e minha mulher. Não. Isso eu não faço de jeito nenhum. Eu só sou invejoso. Eu só minto. Eu não falo a verdade de jeito nenhum. Mas, assim, adulterar nem pensar. Fazer sexo. Não, 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 não. Eu não faço isso. Eu não bebo. Eu fiquei sabendo que o fulano bebe um cálice de vinho. Ele vai para o inferno. Eu só tenho orgulho. Eu só tenho inveja. Eu só critico, gente. É só o meu defeito é esse. Eu difamo as pessoas. Mas essas coisas eu não faço. Difamar. Ai, eu difamo mesmo. Eu difamo. Eu não consigo falar a verdade, sabe? Mas, bebê, eu não bebo. Também não fumo. E eu também não faço sexo fora do casamento. Ai, aliviou bastante. Agora eu estou bem mais confortável ao seu lado. Sabendo que você não bebe, não fume, não faz sexo. Nossa, ai, que alívio. Nossa, agora aqui eu sei que você é só de fama. Só critica. Só tem orgulho. Inveja. Somente. Ai, meu Deus. Que alívio. Assim me alivia. Você está pensando? Vê como é que é? O bicho vai beber, fumar, sexo fora do casamento. Tudo pecado, filho. Mas o pecado está igual ao dos outros lados também. Os outros, está tudo pecado também. Acontece que virou cristão, é só isso que é pecado. Fazer rebelião na igreja não tem problema. Criticar o outro, caco, ódio do outro, não tem problema. Criticar as coisas não tem problema. Falar disso, daqui, não tem problema. Tem um monte de coisa que não tem mais problema. Isso aí não tem problema. Tem uma fé hipócrita, não tem problema. Fazer fofoca, isso não tem mais de jeito nenhum. O importante é que eu não bebo, não fumo e não faço sexo fora do casamento. Mas eu só fofoco. Eu adoro fofocar. Esse é o meu único defeito. Nessas fofocas, alguns derrubaram pessoas. Nessas fofocas, algumas pessoas contaminaram pessoas por resto da vida. E assim por diante. Pelo amor de Jesus. Que essa palavra possa mais juntar com tantas que vêm vindo. Abrir a sua mente e fazer ver o que significa andar com Deus. Está entrando? Porque muita gente vive numa hipocrisia. Numa hipocrisia. Que é insuportável o tamanho da hipocrisia. Tem gente que teve um passado horroroso. E hoje a vida é cutucar a vida dos outros. E não vê que do mesmo jeito que Deus teve misericórdia dele, está tendo do outro. Mas não. Ele está, precisa de uma limpeza geral. Mas ele só vê a vida do outro. Ele coa um mosquito, mas engole um cabelo, como diz a Bíblia. Como falou Jesus. Falou hipócritas. Jesus falou isso para os religiosos. Ô hipócritas, vocês coam um mosquito, mas engolem um cabelo. Ô hipócritas. Vocês estão de olho no mosquito, coam um mosquito, mas estão engolindo um cabelo. Assim, a vida é de muita gente. A vida é coar mosquito, mas estão engolindo um cabelo. Vivem se prendendo às coisas mais insignificantes. Ou que não tem. Que está no mesmo nível daquilo que elas... De tantas outras situações. Mas elas só se pegam naquilo que é conveniente. Só daquilo que é conveniente. E fazem disso um cristianismo babaca, ridículo. Que envergonha, que faz um monte de gente que podia chegar até Jesus, não querer Jesus. Por causa de um bando de cristãos imaturos. Que se preocupam com o mosquito, mas o camelo passa que não tem problema. Não. Deus não te chamou para você viver uma fé estúpida, irracional. Deus não te chamou para isso. De jeito nenhum. E eu também não fui chamada para isso. É igual quando alguém fala assim. É porque lá tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, não sei o que. Eu falo, meu filho, se não serve para você, procura outra igreja. Que deve ter um punhado aí, então, que te agrade. Se você não gosta do sistema, procura o lugar que te acerta. Que você se acerta. Eu tenho um monte de gente que chegou na igreja com a vida destruída. A vida sentimental destruída. A vida financeira destruída. E esse é o nosso papel, restaurar vidas. Muitas pessoas que ninguém daria dentro da religiosidade barata que se tem por aí. Não teria uma oportunidade de ser feliz na vida sentimental novamente. Não teria a condição de ser uma pessoa realizada e de realizar a obra de Deus. Mas dentro do Ministério Mudança de Vida, se ela se converte, ela muda. Ela tem uma segunda chance, como eu já tive chances em Deus. E você tem tido chance em Deus. E não vai ser algum hipócrita que vai dizer para mim o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Eu não me importo. Eu fico vendo quando pessoas querem emitir opinião. Eu falo, não me importo com opinião. Eu sei o que eu tenho que fazer e acabou. Você pode ter tido o passado mais sujo do mundo. Se você receber Jesus e quiser uma chance, uma mão estendida. Aqui estou eu, não quero saber do seu passado. Porque a Bíblia diz que dos nossos pecados Deus não se lembra mais. Tem gente que vive medindo os outros pelo passado. Tem gente que não, que tem uma vida, teve uma vida imunda, uma vida suja. E Deus deu a eles uma oportunidade. E hoje Deus não pode dar oportunidade a mais ninguém. Você sabia da vida do fulano? Você sabia que já aconteceu isso e isso? Se a pessoa fosse convertida a Deus, ela não faria isso. Ela não seria uma hipócrita. Ela não seria. Quantas pessoas que foram infelizes uma vida inteira. E depois que tiveram o encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. E isso foi por Jesus. Imagina se Jesus tratassem a gente como alguns tratam muitos. Está entendendo o que eu estou falando? Eu me faço entender? É que eu não gosto de ficar dando detalhes, às vezes, de algumas coisas. Porque não serve para nada, tem coisa. Depende do dia também. Não serve para nada. O que eu quero que você entenda, não tenha uma fé hipócrita. Não tenha uma fé fingida. Deixa Deus usar você. Para ser uma bênção, um canal de bênção. Para que flua da sua vida um rio de água viva. Exatamente isso. Eu fico pensando, aquele corrupto. Do Zaqueu, tendo aquela chance maravilhosa. Jesus foi na casa dele. A mulher adulta, enquanto todo mundo tratou ela como uma vagabunda que não valia nada. O senhor tratou ela de uma dama. Tratou ela como uma dama. E a mulher samaritana? Você já teve cinco maridos, Pedroso? Cinco maridos? Aliás, já teve cinco, mas nenhum era seu marido. E tal. O senhor falou com ela. E todo mundo, ele está falando com uma samaritana. A mulher tinha uma vida promíscua. E Jesus estava falando com ela. E abrindo os olhos dela. Se importando com ela. E aquela mulher foi um canal de bênção para toda aquela cidade. E o Jacó, o enganador. Já estava há tantos anos no Senhor. E ainda estava lutando para o Senhor mudar. E o Senhor mudara. A vida dele. Não tem uma fé hipócrita. Eu poderia falar tantos exemplos. Quando aquela mulher derramou o nardo nos pés do Senhor. Chorou, enxugou com os cabelos. Teve gente vendo aquilo de forma maliciosa. Mas Jesus viu aquilo como uma boa ação para comigo. Ele falou. É por isso que os religiosos odiavam Jesus. Porque ele olhava para as pessoas. De uma maneira diferente. Sem hipocrisia. Ele não enxergava o passado delas. Mas gente que queria mudança. Isso entra dentro de você. Passa e desce ao seu coração. De verdade. Então coloque a mão no seu coração e diga. Eu jamais terei uma fé hipócrita. Eu jamais terei uma fé fingida. Em nome de Jesus. Não aceite isso na sua vida. E quando aparecer um hipócrita. Abomina. Sai de perto. Diz. Não, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para o meu ministério. Eu não quero isso para as pessoas que estão comigo. Eu tenho pastores hoje. Você está vendo os testemunhos lá. Vai lá no Face. Lá no site. Você vê pessoas lá que vieram do lixão. Do fundo do poço. Gente que foi promíscua. Você viu o testemunho da... Fica em pé filhinha. O testemunho... Quem viu o testemunho da Eliana e o testemunho dela? Quem já viu? Você ouviu a Eliana falando que ela era piriguete? Quem ouviu a Eliana falando que ela era piriguete? Levanta a mão para mim bem alto. A Eliana, a mãe dela, falou. Eu era uma piriguete. Eu engravidei aos 15 anos e tentei tirá-la de todas as maneiras. Ela veio para a igreja. A história de vida dela mudou. E ela é o resultado dessa história de vida mudada. Se eu não tivesse dado uma chance para a Eliana, eu não teria a Tamires, que hoje é essa bênção que canta, que faz todas as artes e... e sei lá o quê, que eu não esqueci agora, saiu da minha cabeça. O que você faz mesmo, minha filha, lá? Hã? Design gráfico. Tudo que você vê, ela que faz. Eu ajudei a criar a Tamires. A Eliana não tinha. Ela disse, eu aprendi a ser mãe com a senhora, porque a Eliana trabalhou comigo. E é verdade. Ela também é minha filha. Porque eu dei condições para a Eliana. Construí uma vida aqui dentro. A Eliana tinha uma vida promíscua, mas ela quis uma vida diferente. Ela encontrou o Benito, que também tinha uma vida promíscua. E hoje eles são uma estrutura para mim em Bauru. Mas o passado deles, o passado foi sujo. Mas eles são novas criaturas. Você acha que me importa quando algum hipócrita vem falar ou falar do passado de pessoas que, como qualquer outro, se não tivesse tido uma oportunidade, teria terminado de uma maneira desastrosa? A Tamice teve a chance, quando eu dei a chance à mãe dela, eu estava dando a ela. Ela fez tantos cursos. Comecei a apoiar nisso. Quis que ela tocasse, foi tocar violão, forcei ela para cantar, corrigi ela para cantar. Eu, com essa voz maravilhosa que você sabe, eu ensinei muitas vezes. É? Não é? Ela não é. Eu falava, você dá conta? Não, não sai. É que eu não quero saber a Tamice. Solta, você dá conta de fazer isso. É assim que eu quero. E eu fazia, maravilhosa mesmo, bem melhor que ela. Inclusive. Aprendeu comigo. Você está rindo, mas é a verdade, é a verdade. Eu ensino cantar, eu não sei cantar, mas eu ensino. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero e eu sei que ela é capaz de fazer. Eu sei que elas são e são uma bênção, todas as bênçãos. Agora, começou lá. A mãe dela chegou e teve apoio. Como ela mesma contou, ela chegou a colocar, sai aqui. Ninguém discriminou. Porque se uma pessoa não tiver liberdade, venha como está. E aqui ela aprende a mudar. e aqui ela vai recebendo direcionamento para ter uma vida bem construída. E assim, vai lá e veja a quantidade de situações, de histórias destruídas e que por terem tido oportunidade, mudaram e são instrumentos na vida de tantas pessoas. em nome de Jesus. Deus nos chamou para ter esse espírito. Não um espírito hipócrita, difamador, mentiroso, para ter um coração transformado. Não para olhar para nós agora. Eu estou em um nível elevado, além. eu estou com o microfone na mão, isso me dá um poder a mais. Eu estou no altar, mas o mesmo capeta que tenta, você me tenta, as mesmas guerras nós temos, superamos, mas temos sempre que vigiar. As falhas, as questões, mudanças no caráter, elas sempre terão que acontecer. e assim por diante. Eu falei de ler isso aqui em números antes de encerrar, para mostrar isso para você. Primeiro, eu vou mostrar aquilo que eu disse do número 16, não está no telão, eu creio que não, não sei. No 13, olha aqui, diga, olha isso aqui, no 13, 16, não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para nos matar, para matar-nos no deserto? Porque eu falei para você, foram capazes de dizer que o Egito era a terra que manava leite e mel. É de rir mesmo, mas é verdade, isso aqui é o que o diabo faz com a cabeça das pessoas. Aí aqui, vou ler a partir do 28, e disse Moisés, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Tudo que vocês estão criticando, falando, não partiu de mim. Foi Deus que me direcionou. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Se esse povo que está falando de Monde Asneiras tem razão, então o Senhor não me enviou. É o que ele estava dizendo. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles e eles descerem vivos ao Seol, o Seol já disse que é morada de mortos ou Hades que é inferno. Então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. Quando eles foram contra mim eles foram contra o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram, diga isso aqui comigo para você não esquecer que é muito forte, desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram desaparecendo no meio da assembleia diante dos seus gritos. Todos os israelitas ao redor fugiram gritando a terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Você já deve ter visto até em filme, né? Devem ter pego daqui. A terra se abriu e engoliu e as pessoas caíram. Eu já vi filme assim, não lembro qual foi. Já vi da terra fender e as pessoas caíram. Aconteceu isso literalmente na palavra de Deus com Corá. Isso aconteceu para Deus justificar o Moisés. E você pensa que o espírito mudou? Não. Muita gente está sendo engolido pelas suas más atitudes, suas rebeliões estão conduzindo a vida delas para uma ruína. Pega essa palavra e não aceita esse espírito para a sua vida. O espírito de Caim, de Balaão, de Corá não aceita não. Busca o espírito de Deus e uma vida transformada. E se o diabo quiser lançar sobre você um outro espírito se não da verdade rejeita. O diabo é o mesmo mas ele atua de várias maneiras com o espírito de Caim, com o espírito de Balaão, com o espírito de Corá. E você não pode aceitar. Coloque-se em pé por gentileza e um momento a mão no seu coração abra o seu coração liga o seu pensamento no céu e deixe o Espírito Santo encher você te limpar te lavar revelar aquilo que você não está vendo não está entendendo não estava agora está chega de venda chega de venda eu não aceito mais venda nos meus olhos cegueira um espírito irracional hipócrita fingido não, não, não eu não aceito isso na minha vida não eu não aceito e nem vou aceitar conviver com essas manchas com esse tipo de gente que é desonroso para a minha vida fala com o Espírito Santo enche o meu coração meu maior amor Tua beleza eu quero refletir exaltar exaltar o teu nome Jesus e ser santo como és ser puro como és te amar como me amou pois aquela cruz se entregou por mim me convém me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim me convém me esvaziar e encher-me de ti negar negar que sou e ser santo como és negar a minha cruz quer negar a si mesmo e seguir-te meu Jesus me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim me convém me convém me esvaziar me encher-me de ti negar tudo o que sou e ser santo como és tomar a minha cruz e seguir-te meu Jesus eu li e não abro seus olhos essas pessoas vivem queixando se queixando descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros são cheias de si são cheias de si mesmas a maior libertação que uma pessoa sofre é de si mesma algumas pessoas enquanto se libertarem delas mesmas elas não vão progredir porque elas estão cheias de egoísmos de orgulho de achismos estão cheias de si mesmas e vazias de Deus enquanto uma pessoa é cheia de egoísmo cheia de si mesma ela não produz frutos escuta o que eu estou dizendo diga isso diga isso na sua mente agora a maior libertação que uma pessoa sofre é de si mesma diga isso na sua mente eu preciso me libertar de mim mesmo eu preciso me libertar de mim mesmo dos meus egoísmos orgulho achismos opiniões tem gente que está cheia de opinião 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 nenhuma acrescenta em nada e quando eu falo na vida dele estou nem falando na vida de alguém e adulam os outros por interesse olha o propósito de vida de alguns e puxando o saco de alguém por interesse não constrói uma vida capaz de existir por seus frutos suas construções projetos saudáveis vivem a sombra adulam os outros por interesse ou seja não tem escrúpulos precisar puxar o saco de alguém para ganhar alguma coisa fazer um elogio para tirar alguma coisa quando uma pessoa sabe o seu lugar no mundo e ela se posiciona bem ela não precisa disso até porque ela afeta não só a vida dela como a vida dos outros positivamente porque as suas escolhas são boas são corretas seu posicionamento é um posicionamento firme ela tem um projeto de vida saudável então ela não precisa disso ela sabe onde ela está ela sabe o que ela quer eu tenho falado bastante de ver sincera quando a gente vai mudando as coisas dentro de nós quando você vai trabalhando tudo aquilo que te mantém numa miséria espiritual emocional sua vida vai tomando um outro rumo acredita no que estou falando alguns demoram anos para entender sobre essas coisas às vezes vem a igreja e a palavra não tem importância ela nem percebe ela não está atenta ao que a palavra está dizendo ela não está em busca da revelação ela não está preocupada com essas mudanças ela está tocando a vida como se as coisas fossem acontecer sem mudanças acontecerem se nada mudar nada mudará essa é a mais pura verdade essa é a mais pura verdade não se iluda você pode sair em busca do lugar onde você te promete uma mudança sem que você tenha que mudar você vai rodar rodar e você vai voltar depois de ter cansado estar cansado de correr atrás de uma mudança sem ter que mudar e vai ver que você perdeu tempo perdeu vida talvez perdeu força perdeu sonhos perdeu esperança e nada mudou porque a Deus a gente não compra não manipula a gente não convence com argumentos a gente tem que mudar o interior mudar o coração começar a insistir naquelas práticas que nós somos ensinados pela palavra e então nós vamos começar a colher os resultados disso e aí ninguém segura a pessoa vai embora mas não acontece mudanças sem transformação de coração de caráter de espírito como eu disse outro dia numa pregação acho que foi domingo não sei você pode viver sim um Deus misericordioso você pode receber algumas esmolas com a dor de cabeça recebeu minha dor sumiu minha dor aqui no dedão do pé sumiu também eu estava com essa dor aqui sumiu eu estava eu precisava receber esse dinheiro aí eu achei do nada entrou do nada mas tua bênção são bênçãos Deus te deu aquela bênção mas às vezes não sai daquilo você passa uma vida inteira só tem aquilo para contar daqui a pouco mais uma esmola mais uma coisa para contar uma coisa assim eu estou falando quando eu falo e é exatamente isso que eu luto tanto para colocar dentro do seu coração do seu entendimento é que eu quero que você entenda que a Bíblia não nos ensina isso ela nos ensina a ter uma vida vitoriosa e uma vida vitoriosa é bem diferente de você num desespero num aperto numa situação recebeu algo ali mas é aquilo Deus é um Deus amoroso Ele é misericordioso Ele socorre as pessoas Ele faz isso aquilo aquilo mas eu estou falando de uma vida construída é uma vida vitoriosa uma vida honrada e não acontece isso se não houver uma transformação de dentro para fora vencer uma tarefa interna isso não vai mudar não acontece você quer uma vida vitoriosa uma vida construída em vitória é com mudanças internas que aí você aquilo muda porque quando muda dentro de nós então as nossas práticas aqui serão realmente diferentes as coisas quando mudam dentro de nós as minhas atitudes aqui não serão mais aquelas mudanças de uma semana de 15 dias porque aí a minha cabeça foi programada para andar em vitória consequentemente quando eu for tentado a voltar a ser a mesma criatura eu não vou aceitar isso mais para minha vida porque já existe uma programação mental para andar em vitória se você está entendendo só levante a sua mão direita então quando a gente programa nossa vida para uma vida bem sucedida vitoriosa nós seremos tentados a ter aquelas mesmas atitudes da velha criatura mas o velho homem já foi morto e nós não deixamos ele ressuscitar nós jogamos mais terra em cima dele concretamos mais forte a gente diz não eu já sei o que eu tenho que fazer o que eu vou fazer diferente o meu orgulho quer botar as asinhas de fora o meu egoísmo não, não, não eu sei o que eu tenho que fazer eu não vou me deixar isso me controlar e assim por diante em nome de Jesus como eu sempre falo se lhe passou algo vai ouvir depois essa palavra de novo invista na sua vida espiritual ouça a palavra do Senhor sem cessar porque isso vai entrando e o seu espírito vai mudando a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus e quando muda dentro de nós então aí aqui fora o nosso comportamento as nossas atitudes as nossas reações na vida são diferentes elas são abençoadas de gente bem sucedida não de gente fracassada derrotada que vive de esmolas de migalhas que vive uma fé miserável consequentemente uma vida miserável quando eu falo essa vida miserável não estou falando só necessariamente em dinheiro eu estou falando tem gente que está miserável não tem paz para nada não tem alegria para nada a vida dele é uma vida perdida ele não tem norte ele não tem direção não tem espírito ó Espírito Santo eu agradeço o Senhor demais por essa reunião por esta palavra passa do teu sangue sobre o teu povo queima o teu povo do alto da cabeça planta dos pés e que realmente meu Deus nós possamos ter um avanço absurdo incrível por intermédia desse trabalho a começar por mim porque a gente tem que evoluir todo dia e crescer nunca será o bastante estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito cresçamos em tudo no Senhor que é o cabeça Cristo é o que está escrito então que todos nós possamos sair daqui mais maduros crescidos e determinadíssimos a viver em vitória a ter uma vida vitoriosa todos os dias da nossa existência durante toda a nossa existência abençoa o nosso povo que a palavra entre com o devido entendimento com a devida revelação que eu realmente tenha conseguido atingir o propósito pelo Senhor Espírito Santo levar uma palavra revelada para o teu povo que isso esteja acontecendo que todos recebam com o Espírito revelado com a visão revelada em nome do Senhor Jesus meu Deus eu agradeço já pelos resultados e avanço em nome do Senhor Jesus com a tua mão na cabeça e outra no coração diga eu tenho uma mente santa e um coração santo que não se corromperá uma fé sincera honesta temente que não se corromperá eu não vou me corromper em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém 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 amém